O que é isso, por gentileza? Boa tarde. Como é teu nome? Alfredo Dalmão Miranda. Alfredo. 45 anos, Alfredo? 45. Bem vivido. Bem vivido, né, Alfredo? Você é solteiro, Alfredo? Não. Casado? É, porque emprego de motorista particular normalmente, às vezes, precisa viajar, dormir fora. A mosca. Essa mosca está perturbando a minha vida. Bom, Rodrigo, essa mosca pode estar contaminada. Não, não, não. Não estou vendo. Olha só a cabeça. Ih, cara. Dá uma limpadinha. Eu acho que eu matei. Dá uma limpadinha. Eu acho que eu matei. Dá uma limpadinha. Eu acho que eu matei. Tá na sua cabeça, Alfredo? Tudo bem. Nossa, ela está aqui. Peraí. Que horror, ela foi toalha, viu? Peraí. 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 Achele é a cabeça. É a cabeça. Peguei. É a cabeça. Eu acho que eu achei que eu tenha leojamento de mosquito, né? Nossa senhora. É? Deixa eu dar uma limpadinha. Limpa, 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 limpa. Sujou um pouco. Pô, por que que é isso? Mas está aqui no porto! Não está aqui no porto! Não está aqui no porto! Como se me faz brincar a corsa?